O mês da promoção tem um nome, que é o momento que a ticha é o próprio fértil. No pilap da grade de ontem, ainda temos birras pra conviver. O sorriso de uma criança aí na escola, ainda temos birras pra conviver. Mas conta, hoje a vida já não é assim, é somaca grávida. O cota que assumiu o amor, o cota que me dava conselho, o cota que assumiu a minha boa. Na ilusão da vida, perdemos herói e ficaram história. Na ilusão da vida, perdemos oportunidades e vitória. O cota que assumiu o amor, o cota que assumiu o amor. O cota que assumiu o amor, o cota que assumiu o amor. E foi que eu sei. Música Na hipofoca andas com a madre do bairro Ainda tem muita água pra deitar Mãe, mano, perdeste o respeito Por causa das redes sociais Ficaste no bazeiro Tudo passou, só restou saudade Mãe, saudade Cantão de erroso lhe da minha banda Tem sempre um vínculo pra explicar Se o cota pendurou as botas Foi exonerado Isso não é pra um lema social Música O mestre da promoção tem um nome É só sucesso O mestre da promoção tem um vínculo